Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você terá a sensação de que as coisas estão indo rápido demais, mas as relações com os outros lhe permitirão manter o ritmo. Você está totalmente feliz com você mesmo e está estabelecendo uma vida equilibrada. Praticar esporte seria uma boa ideia. Humor. Com a sua crença de que você precisa ficar sozinho, você corre perigo de se isolar por causa de medos infundados nesta quinta-feira. Amor. A sorte está do seu lado e as suas esperanças estão boas, o que lhe dá as forças para colocar as suas resoluções em prática. Se você for solteiro, um encontro extraordinário surgirá. Dinheiro. Há satisfação mais adiante e, acima de tudo, sucesso em difíceis negociações financeiras. Trabalho. Será muito mais fácil seguir o caminho de sua carreira. É hora de falar sobre seus planos e suas ideias. Tenha um bom dia. Até amanhã.